As críticas são importantes, sempre haverá aspectos a serem melhorados. Agora sim, em um ano e meio, Vivi, o Brasil saiu da 14ª maior economia do mundo para vir para a 8ª. Em um ano e meio, 14 milhões de pessoas que estavam passando fome deixaram de passar fome. Em um ano e meio, o Lula reinseriu o Brasil junto à própria comunidade internacional. Então isso, a meu ver, caracteriza um projeto de país. A despeito de a gente poder melhorar, a despeito de poder fazer sugestões, seguramente não é fácil estar na posição que o Lula está com 78 anos, tendo que enfrentar tudo que ele enfrenta. Agora, a meu ver, o ponto central aqui, Vivian, é que a questão é muito mais complexa do que ela era há alguns anos. Porque existe a ascensão de uma internacional do fascismo em diferentes partes do mundo, porque o próprio modelo capitalista está em colapso e traz todo um novo conjunto de desafios que antes não estavam presentes. Agora, como eu vejo, o Lula continua tendo um projeto de país, esse projeto de país continua tirando milhões de pessoas da pobreza e somente nos últimos 18 meses fez com que o Brasil saísse da 14ª posição para a 8ª posição de maior economia do mundo. Isso não pode ser sorte, isso não pode ter acontecido por falta de projeto, por mera coincidência e porque, de fato, o Lula é uma pessoa que traz sorte para a economia.